Rota 66 Eu sou Beltrão e com muita alegria nos encontramos aqui no Rota 66 para mais um estudo bíblico no Livro de Juízes. Hoje destacamos o capítulo 16 que trata de um dos episódios mais conhecidos da história. Sansão e Dalila entre o amor e a morte. Esse será o nosso assunto que o professor Luiz Saião vai comentar. É, amor e tosse não dá para esconder, não é mesmo? Só que o nosso herói Sansão exagerou e levou ao pé da letra a música que diz É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Cuidado gente, pense antes nas consequências. Veja que lição importante podemos aprender aqui. Preste atenção. Rota 66 Caminhando com força Falando sobre a história de Sansão Mais um capítulo no dia de hoje Hoje nós vamos falar sobre o tema Entre o amor e a morte Você já acompanhou conosco aqui A história extraordinária do nascimento de Sansão Também viu toda a dificuldade da luta de Sansão contra os filisteus Quando ele se manifesta como um juiz sem muito bom senso E agora estamos já aqui no capítulo 16 E vamos continuar falando desse tema tremendo Que parece que vem direto do romantismo brasileiro Da literatura parece a história de Álvares de Azevedo Mas não é não, é da Bíblia mesmo Entre o amor e a morte Diz o texto na nova versão internacional Certa vez Sansão foi a Gaza Viu ali uma prostituta e passou a noite com ela Disseram ao povo de Gaza Sansão está aqui Então cercaram o local e ficaram à espera dele a noite toda Junto à porta da cidade Não se moveram a noite inteira Estavam esperando E diziam ao amanhecer o mataremos Sansão porém ficou deitado só até meia noite Levantou-se Agarrou firme a porta da cidade com os dois batentes Os arrancou com tranca e tudo Pôs tudo nos ombros E o levou ao topo da colina que fica de fronte de Hebron Depois dessas coisas Ele se apaixonou por uma mulher do Vale de Soreque Chamada Dalila Veja bem que coisa surpreendente Sansão vai a Gaza Gaza era uma cidade do sul Onde viviam os filisteus Ali na famosa região da Pentápole Filisteia E ele vai e sai com uma prostituta Observe que o comportamento dele não é dos mais recomendáveis E entra em confronto Por causa do povo de Gaza Que quer matá-lo Porque Gaza é a cidade filisteia E ali ele consegue Nesta batalha contra os filisteus Arrancar o portão A porta da cidade Que é enorme Com tranca e tudo E ali faz mais uma demonstração Do poder da sua força Que vinha de Deus Mas este homem tão forte Ao mesmo tempo É muito fraco E aqui de novo Lá está Sansão Apaixonado As mulheres Eram o seu fraco Ele era Frágil demais Nesse aspecto E ali então Encontra a famosa Dalila Que virou Personagem Inclusive de filmes E de muitas Obras literárias Através da história E os líderes filisteus Mais uma vez Se aproveitam Da fraqueza De Sansão Por meio Das mulheres filisteias E eles então dizem Veja se você consegue Induzi-la a mostrar O segredo Da sua força Para que nós Possamos dominá-lo E subjugá-lo Cada um de nós Dará a você Treze quilos de prata E está o prêmio Para conseguir Enganar Sansão E Dalila então Vai ali na sua jornada Como uma verdadeira Espiã Uma matahari Uma espécie de Espiã De guerra fria Dos séculos antigos E começa A tentar Enganar Sansão Dizendo Conte-me por favor De onde vem A sua grande força Como você pode Ser amarrado E subjugado E Sansão Começa O jogo De engana Engana E responde A elas Se alguém Me amarrar Com sete tiras De couro Ainda úmidas Ficarei tão fraco Quanto Qualquer outro homem Então os líderes Filisteus Trouxeram a ela Sete tiras de couro Ainda úmidas E Dalila o amarrou Com elas E os homens Estavam escondidos No quarto E ela então O chama Sansão Os filisteus Estão atacando Mas ele arrebentou As tiras de couro Como se fosse Um fio de estopa Perto do fogo Assim não foi descoberto O poder da sua força Da onde vinha a sua força Mas olha que coisa interessante Sansão mostra a sua falta de bom senso Mesmo tendo sido enganado Desta vez Agora Uma outra oportunidade Dalila Mais uma vez É bem sucedida Ele era dominado por ela Ela diz Você me fez de boba Mentiu para mim Agora conte-me por favor Como você pode ser amarrado E ele mais uma vez Faz o jogo De engano Engana Se me amarrarem Firmemente com cordas Que nunca tenham sido usadas Ficarei tão fraco Quanto qualquer outro homem E Dalila Outra vez O amarra com cordas novas E tem de novo Os homens escondidos No quarto E quando ela diz Sansão Os filisteus Estão atacando Mais uma vez Ele arrebenta As cordas Como se fosse uma linha Que força impressionante Dalila então Mais uma vez Olha que coisa Surpreendente Você me fez de boba Mentiu para mim Conte-me a verdade Qual é o segredo E então Mais uma vez Sansão diz Olha se você tecer num pano As sete tranças Da minha cabeça E o prender Com uma lançadeira Ficarei tão fraco Quanto qualquer outro homem E enquanto ele dormia Dalila teceu As sete tranças Da sua cabeça Num pano E o prendeu Com a lançadeira E novamente Repete-se tudo O que já havia Acontecido antes Os filisteus Entram Depois de estarem Escondidos No quarto De Sansão E nada Eles podem Contra A sua força Então Dalila Mais uma vez Diz Atenção Veja bem Como uma voz Doce E suave Pode ser Enganosa E falsa Como você pode dizer Que me ame Se não confia em mim Já tinha Tentado entregar Sansão Três vezes Mas mesmo assim Sansão Em sua tolice Confia Na filisteia Esta é a terceira vez Que você me fez de boba E não contou o segredo Da sua grande força Importunando o tempo todo Ela o cansava Dia após dia Ficando ele A ponto de morrer Por isso Sansão Já não aguentando mais Fico imaginando Que outras desculpas Dalila teria dito O texto nos deixa Assim Propositadamente Em suspense Não dizendo Como ela se explicou Dos homens Terem estado lá Talvez Tivesse dito Não Era só uma brincadeira Era para ver Como é que você reagiria Talvez Que tipo de desculpa Tivesse sido dada Não sabemos E ela então Insistindo A ponto de que Ele não aguentava mais Estava a ponto De morrer De impaciência E então Finalmente Sansão Conta o segredo Jamais se passou Navalha em minha cabeça Pois sou nazireu Desde o ventre materno Se fosse rapado O cabelo da minha cabeça Minha força Se afastaria de mim E eu ficaria tão fraco Quanto qualquer outro homem Quando Dalila Viu que Sansão Tinha contado o segredo Enviou a mensagem Contando tudo Aos líderes Dos filisteus E a NVI Prossegue e nos diz Que os filisteus Voltaram a ela Levando a prata Fazendo-o dormir No seu colo Observe o detalhe Da maldade Que está aqui No verso 19 Ela chamou um homem Para cortar as sete tranças Do cabelo dele E assim Começou a subjugá-lo E a sua força O deixou Então ela chamou Sansão Sansão, os filisteus Estão atacando Ele acordou do sono E pensou Sairei como antes E me livrarei Mas não sabia Que o Senhor O tinha deixado Os filisteus O prenderam Furaram seus olhos O levaram para Gaza Prenderam-no Com algemas de bronze E puseram a girar Num moinho Na prisão Mas o cabelo Da sua cabeça Começou a crescer De novo Depois desse Grande desastre Dessa grande Complicação Nós temos O palco Estabelecido Para a grande Batalha Por trás Dessa guerra Entre duas nações A questão é Quem é Deus De verdade Será que é o Deus Dos filisteus Ou é o Deus De Israel Então os filisteus Acreditando Que a vitória Sobre Sansão Tinha sido Dado pelo famoso Deus Peixe O Deus Dagom Os líderes Então se reuniram Para oferecer Um grande sacrifício Ao Deus Dagom E para festejar Comemorando a vitória Eles então Louvavam o Deus Dagom E diziam Nosso Deus Nos entregou O nosso inimigo Aquele que multiplicava Os nossos mortos Com o coração Cheio De alegria Gritaram Tragam-nos Sansão Para nos divertir E mandaram trazer Sansão da prisão E ele Os divertia Imaginem vocês Aqui Sansão Lá agora No templo De Dagom Sendo maltratado Cego Numa situação Da mais Terrível Humilhante possível Um homem que Teve uma força Descomunal Mas cujo Bom senso E perspectiva Adequada Do relacionamento A conjugal Nunca foram Realidade Em sua vida Aqui e agora Diante dessa circunstância Terrível Humilhante E ainda mais Levando aqueles Perversos Pagãos A comemorar E a tripudiar Em cima dele E então Ele ficou Entre as colunas Disse Sansão Ao jovem Que o guiava Pela mão Porque estava cego Põe-me onde eu possa Apalpar as colunas Que sustentam O templo Para que eu me apoie Nelas E homens e mulheres Lotavam o templo Era um verdadeiro Estádio de decisão E festa Todo mundo Comemorando a grande Vitória Como se Tivessem sido Campeões do mundo Todos os líderes Dos filisteus Estavam presentes E no alto da galeria Havia cerca de Três mil Homens e mulheres Vendo Sansão E se divertindo A custa Do ex Homem forte De Israel E nessa hora No último momento No desespero Total No finzinho Do segundo tempo Diriam Aí os Que gostam Da arte Futebolística O texto nos diz Que nesse desespero Sansão orou ao Senhor Ó soberano Senhor Lembra-te de mim Ó Deus Eu te suplico Dá-me forças Mais uma vez E faze com que Eu me vingue Dos filisteus Por causa Dos meus Dois olhos Então Sansão Forçou as duas Colunas centrais Sobre as quais O templo Se firmava Apoiando-se nelas Tendo a mão direita Numa coluna E a esquerda Na outra E disse Que eu morra Com os filisteus Em seguida Ele as empurrou Com toda a força E o templo Desabou Sobre os líderes E sobre todo o povo Que ali estava Assim Na sua morte Sansão Matou mais homens Do que em toda Sua vida E o texto Então termina Mostrando Que Sansão Foi levado Pelos seus parentes Para ser sepultado Entre Zorá E Estaol No túmulo de Manoá Seu pai E ele Liderou Israel Como juiz Durante 20 anos Veja que Nós temos Uma Um relato Surpreendente Sobre o que acontece Com a vida De Sansão O homem E ficou preso Entre o amor E a morte Dominado Por paixões Fortes Sendo Um homem Marcado Pela fragilidade Ligado A sensualidade Sansão Acabou Fazendo Grande Tolice Em sua vida Deixando-se levar Pelos filisteus Mas mesmo assim Deus mantém O seu poder Deus mantém A sua força O seu propósito E a sua finalidade Acaba se cumprindo Pois Os filisteus Foram derrotados Apesar da fraqueza De Sansão Apesar dos seus erros Deus ainda assim Na sua misericórdia Lhe devolveu força E mesmo que ele Tivesse morrido Tão cedo Como um poeta Romântico brasileiro As linhas Da sua história Construíram Uma história É um relato literário Importante Que mostrou Que o Deus de Israel É maior e mais forte De que qualquer Deus pagão E aqui Encerramos Com um pouco de tristeza A grande história De Sansão Mas você Nunca se esqueça Dessa lição Esse é o seu Rota 66 O caminho para entender O ensino teológico Dos 66 livros Da Bíblia Rota 66 E a morte E a morte Numa realização Transmundial Mais alguns minutos Para tirar As dúvidas A nossa aula Feito de Nazireu Por que Deus Por que Deus Então não castigou Não puniu De imediato Assim que Ele já De início Saiu errado Pois é Pastor Alberto Veja que Nós temos Dois elementos Aqui Que devem ser Considerados O primeiro Que de fato Sansão Mostra um comportamento Que não é Um comportamento De um Nazireu Conforme a gente Vê as recomendações Que aparecem Lá em números Capítulo 6 Então por exemplo Ele deve se afastar De tudo que é morto Mesmo que o texto Enfatize Que isso se refere Principalmente A cadáveres De pessoas Ele não teme Por exemplo Se aproximar De um leão Que já é Um animal imundo Por si só E ainda pegar o mel Lá do leão morto Talvez ele nem Tenha mencionado Aos seus pais Por causa disso Ele se envolve Com mulheres Pagãs Com certeza Essas mulheres Têm ídolos Estão envolvidas Diretamente Em tantas coisas Totalmente Contra aquilo Que Sansão Tem como Recomendação divina E então A gente vê Que de fato Ele é um Um nazireu Assim não muito convicto Mas a ênfase Do texto Inicial Está sobre A questão Da uva Do vinho E do cabelo E isso ainda Não há nada Assim Que comprove A ruptura Completa De Sansão Em relação ao seu voto Duas coisas Aqui precisam Ser consideradas Uma que O livro de juízes É um livro do caos Se Deus fosse usar Da sua Ira De maneira Decisiva Ele exterminaria o povo Juízes É uma época Das mais Confusas e complicadas Onde o povo Só sobrevive Pela misericórdia De Deus E outra coisa É que Deus Deus sabe Sabe da desobediência De Sansão Da sua fragilidade Mas Deus está Utilizando Sansão Para um propósito Maior E de certa forma Mesmo que a Punição De Sansão Completa Total Não chegue De uma vez A própria Fragilização O fato De ele ter Por exemplo Sido enganado Pela mulher Pela Dalila E ter chegado Até onde chegou E ser derrotado Pelos filisteus Aí deve ser visto Como a permissão divina Para que Sansão Chegasse onde chegou E sofresse Em grande parte As consequências Dos seus atos Impensados Tá certo Agora uma outra Questão que fica Aí na dúvida Quando a gente Lê o texto Assim Ampassan Reto Lendo Corrido A força de Sansão Estava nos cabelos Ou vinha O poder dele De Deus Pelo visto Olhando aqui Deus não gostava Muito de careca Só quando o cabelo Dele começou Novamente a crescer Que parece que As forças voltavam Daí a pergunta Pois é Veja Deus não tem nada Contra os carecas Senão eles vão ficar Pessoas calvas Claramente Estão tranquilas Temos aí o Eliseu Para comprovar isso Sem problema nenhum A questão É a seguinte Nós às vezes Raciocinamos Que a nossa Fidelidade Para com Deus Pode ser Definida A partir de Critérios subjetivos E sentimentais No pensamento Bíblico Não é assim Quando você Tem a sua Fidelidade Para com Deus Isso é Definido De maneira concreta Então o que Envolve o voto Que a consagração De sanção Expressa E que é A razão de ser Da sua força São os cabelos E a sua Pureza Em relação Por exemplo Ao vinho No momento em que Sanção corta os cabelos Ele está dizendo Eu rasguei o contrato Com Deus Eu joguei fora A mesma coisa A aliança Ela prova o amor Ou o casamento De duas pessoas Não Mas ela é uma Concretização externa Se alguém Chega e arranca A aliança E joga no chão Na rua Na frente do outro Isso significa Que a pessoa Ama ou não ama Ele está dando Uma demonstração Concreta De ruptura Então a força Vem de Deus Mas A expressão De que Sanção Está na relação De aliança Com Deus Está marcada Pelos cabelos No momento em que Ele corta os cabelos A força se vai Agora no final A gente vai ver A manifestação De um lado De que o cabelo Está crescendo de novo Então há uma esperança Do retorno da força Porque o cabelo É o símbolo Dessa parceria Entre Deus e Sanção Mas fica bem claro Que a misericórdia De Deus agiu Porque Sanção Teve a sua Oração atendida E a vitória De Deus Aí contra O paganismo Do Deus Dagon Então falando Sobre esta vitória Falando sobre A morte De Sanção No final Do jogo Já na prorrogação Como você colocou No primeiro momento Qual o significado Desta vitória Sobre os filisteus Qual o significado De repente aparece O nome do Deus Dos filisteus Dagon O que isso O que podemos Tirar de proveito Dessas informações Pastor Alberto Olha A grande questão aqui É mostrar Como Um povo Desobediente Que tem Aliança com Deus Não compromete O poder Do próprio Deus Porque o que Que os antigos Acreditavam Que a vitória E tudo que eles tinham Na vida Estava relacionado Com seu Deus Se eu conseguisse As coisas Porque o meu Deus É melhor Então o fracasso De Sanção E dos israelitas Pode trazer A seguinte ideia Olha O Deus deles Perdeu Então o texto Vai nos mostrar Que mesmo o povo Sendo desobediente Mesmo Sanção Sendo frágil Mesmo tendo Acontecido Tudo isso O Deus De Israel É o Deus Verdadeiro E o Deus Poderoso Dagon Existe uma discussão Sobre isso Como nós mencionamos Inicialmente Popularmente Historicamente Se relaciona Dagon Com uma espécie De Deus Peixe Porque a palavra Dag em hebraico Quer dizer peixe Mas isso Ainda É uma questão Difícil de determinar Porque os filisteus Segundo muitos estudiosos Alguns preferem Essa ideia Porque acham Como eles eram Povos ligados ao mar Que adoravam Assim Mas há uma outra Sugestão De que a palavra Talvez esteja relacionada Com cereal Ou com nuvens E que O Dagon Na verdade Era um Deus Meio parecido Com o próprio Baal E tem muita gente Aí até Dizendo Que a própria Arqueologia Apoia isso De qualquer maneira Se Dagon Se envolve Com água Ou água Que está embaixo Ou água Que está em cima E é um Deus Que está ligado Ao povo Filisteu Então a derrota De Dagon Mostra Aí que Mesmo que o Filisteu Seja mais poderoso E o juiz de Israel Tenha falhado Deus É o Deus Supremo E com a força Que ele deu a sanção No final da vida Ele mostrou Que Dagon Está derrotado Porque somente Ele é o Senhor Dos senhores É isso aí Água de cima Água de baixo O importante é saber Que esse Deus falso Esta religião pagã Foi por água Abaixo Quanta lição Podemos aprender Da vida de sanção Você quer saber Fique ligado O professor Saião Tem uma palavra final Para você Depois de termos Estudado Aqui hoje No Rota 66 O texto De Juízes 16 Falando Sobre o tema Entre o amor E a morte Descobrimos Que mesmo Que esta Realidade Estranha E esquisita E complicada Tenha se manifestado Na vida de sanção Nós temos Uma grande lição Para a nossa vida E a lição fundamental É que Apesar dos fracassos Humanos Deus mantém O seu poder E o seu controle Na história Talvez nós pudéssemos Imaginar Que por que Sanção Um homem escolhido Por Deus Com uma liderança Que vinha Inclusive do Espírito De Deus Com uma força Descomunal Fosse uma pessoa Tão frágil Tão incapaz De dominar-se Especialmente No seu relacionamento Com as mulheres Poderíamos imaginar Que Deus sairia Derrotado Desse processo É o grande problema Grande questão Mas a grande verdade Apesar disso Deus mostra Na sua vitória Final Contra os filisteus Que ele é Deus E não Dagon Não importa o quanto O homem Venha a falhar Deus sempre fará O seu plano Triunfar Ah que pena A Rota 66 De hoje acabou Voltaremos Nesta sintonia E horário Com a série Juízes Você é o nosso convidado Você já sabe Acesse o site Transmundial.com.br E saiba mais Sobre o nosso trabalho Amém A Sous-titrage